Ai, filhas, que bom que vocês chegaram da escola. Como foi o dia de vocês hoje? Me contem tudo. Oh, meu, foi super tranquilo. Graças a Deus, ninguém ficou no meu pé falando que eu sou chata só por usar rosa. E tem gente que fala isso com você, filha? Tem, mas eu não ligo muito, mamãe. Eles falam que a minha roupa é de patricinha, meu cabelo é de patricinha. Eu acho que estou dando a mesma coisa da escola, mamãe, porque você é inteligente. É, mais ou menos. Você dançou muito. Estou brincando. Você é inteligente, sim. Estou dando as suas piões. Ah, sim, é verdade. Meu Deus, eu estava preparada para brigar. Ai, meu Deus do céu. Então tá certo. Olha o que a mamãe comprou para vocês. Bolinhos rosas e o melhor suco de melancia da vida. Oi, filha. Tem um menino da escola, cara, mais velho para a gente, né? Sim. Eu, aquele, não quero dizer. O que é isso, filha? Porque ele disse que a corrompia é muito orfeira. E eu falei assim. Então, por que você não cuida da sua vida? Porque ninguém vai estar se metendo com você. Exatamente. Se eu meti? Ah, meu Deus, filha. Mas e aí? O que ele falou? Mentindo. Não, não. Você não está mentindo. Ele estava se incomodando com você e sem motivo nenhum. Você está se incomodando com coisa besta? Você acha que eu tenho cara de inocente? Ela brigou. Ai, eu disse, não briga, menininha. E aí, eu vou picar. Isso é amarelo e papel. O que, filha? Não pode. Não, eu não. Eu puxei um pouquinho o cabelo. Filha, eu já falei pra você. Mas o diretor não brigou mais com ele porque ele veio e chameu saco o primeiro. Mas ela brigou com você também porque puxar o cabelo do coleguinha é totalmente errado. Eu puxei isso aqui, esse fio de cabelo. Ele já começou a chorar feito maluco. Filha, você ainda fez ele chorar. Mãe, olha o fiozinho que eu tirei. Isso foi um... É mesmo assim. Isso foi um fiozinho, maninha. É dramático. Maninha, não fez nada, maninha. Mãe, de bom colachão. Não sei. Bom, vamos falar sobre uma coisa... Não é maninha mais velha. É, mas eu não acho legal porque ela é escola. Você ainda precisa puxar um fio de cabelo. Mesmo assim. Não tem mais de um nada. Mas dói. Dói, só um tiquinho. Claro que sim, você... É uma injeição por acaso? Meu Deus. Mãe, tá vendo como ela fala comigo? Ela tem que me respeitar. É, você não tá arrumando o fofinho. Ah, calma. Olha, eu quero que vocês tentem ser o mais amigáveis possíveis. Eu sei, filha, que é chato ficar ouvindo um monte de gente chata falando bobagem sobre a gente. Mas você não deve ligar. Essas pessoas são frustradas e sentem inveja. Por isso que elas são assim. O que é frustrada? Mãe de mal, Mário. Na verdade, é frustada... Meu Deus. Frustada. É frustrada ou é frustrada? Ah, é frustrada, gente. Frustrada é uma pessoa que, infelizmente, não consegue as coisas que ela quer. Então, ela fica mal, entende? É basicamente isso. Pra não complicar muito a cabecinha de vocês. Então, quer dizer que quando o papai não conseguiu comprar aquele carro rosa que ele queria pra senhora, ele é uma frustrada? É, é mais ou menos isso. Na verdade, ele se frustrou. O papai tá no trabalho, filha. Não, ele chegou. Chegou não, meu amor. Chegou. Eu acho que ele chegou mais cedo. Não, mas ele chega mais tarde. Não acredito. Só ele dormiu naquela hora. Ai, meu Deus, eu tenho que dormir. Na verdade, eu tento não dormir, mas eu não consigo. Eu amo dormir. Eu amo. Mas você vai estar estudando. Ah, ele deve estar lá em cima tirando essa neca dele. Porque o papai acorda muito cedo. Geralmente, cinco horas da manhã ele já está acordado. Ele acordou de quatro horas pra ir pra escola. Ué, mas ele acorda cinco pra poder fazer nosso café, comprar o pão. Olha a mamãe que faz o café com o pão. Não, mas o papai também gosta de fazer café. A especialidade dele é café. E as vezes ele até sabe fazer cuscuz, né, mamãe? Eu também sei fazer. Qualquer coisa. É, eu gosto quando ele faz a comida. Porque geralmente eu tô tão cansada. Esse barrigão pesa tanto que tem horas que eu falto a ficar maluca. Eu também sei fazer cuscuz. Eu já, eu já sei. Eu já me apoca pra comer. É meu talento. Ah, filha. Sei fazer salsiço, sei fazer ovo, sei fazer com... Petit gâteau, sei fazer bolo, de chocolate. É, porque você cozinha com a mamãe. Ai, meu Deus. Fazer. Sabe o quê? Número dois. Calada. Sabe o que eu sei fazer? Número um. Calada. Sabe o que eu sei fazer? Ah, de comida. Ah, sim. O quê? Eu sei fazer o cuscuz com ovo. É, eu gosto de cuscuz com ovo. Filha. Ai, vocês são muito engraçadas, sabia? Não, não sou. Ah, o que é isso, filha? E você, meu amor? É, como foi a aula hoje? E ela é feia. O que é que elas estão falando? Estão falando as coisas, pode ver? É, pê-cicleto. Você não pode saber que a gente se acha feia. O quê, filha? Mãe! Coitada, venha só vocês. Deixa eu partir para antes de você. Ah, não é para ficar aconchichando sobre mim. Você não pode saber. Você não pode saber que a gente se acha feia. Ela já está contando para ficar feia. É, 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 é. Ela não pode saber. Você acabou de contar um segredo. Não, eu disse para ela que ela não pode saber, então ela não sabe. Mas ela sabe agora porque você contou. Desculpa. Eu vou ficar calada, cola. Eu nunca mais vou contar nada. Prometo, prometinho. Mãe, eu vou contar. Tchau. Mãe, mamãe, ela já sabe andar. Eu não sei nem para onde vai. E agora? Será que as minhas pernas não obedecem o meu sabelo? Mãe, não consegui andar. Ô, filha, mas você está andando. Eu estou andando? Sim. Ah, ah, é de cuspe. Eu acabei. Deus, ela falou de cuspe praticamente. É, desculpe. Papai, o que eu disse? Fala, bebê. Você está chata. Não, eu só estou ajudando. Ela precisa aprender a falar direito, não é, mamãe? Não, bebê. Ai, filhas. Por favor, não briguem. Tá, é, cadê o papai que vocês falaram que está aqui? Ai, meu Deus, o que foi? O que foi? Incêndio? Não, você vai pegar o frango. Meu Deus. Você caiu em fogo. O que? Cadê? Aonde? Aonde? Vamos, fujam. Não é isso, querida. Ela é só querendo te acordar. Ah, isso não se faz, crianças. Eu estava dormindo. É, querido, que tal a gente dar uma voltinha? Eu estava pensando da gente passear um pouco, relaxar um pouco. Ah, por mim, tudo bem. Para onde vocês querem ir? Que tal a gente ir para a hamburgueria? Boa ideia. Quem topa? Eu quero ir para a sorveteria. Eita, e agora? Vamos para a hamburgueria ou para a sorveteria? Que fofoca. Sabe, minha irmã? Qual? É difícil que tiram os zéreos da ecossão física. Mentira. Aquela que está sempre com você? É. Ah, que é pequenininha? Não, a grande. Conta para a sua mãe. Vou contar. Conta, conta. Vou contar, amiga. Isso, conta. Muito obrigada, tchau. O que aconteceu? Por que ela estava no notebook, mamãe? Mamãe, olha essa mensagem da professora e diretora. Senhorita Florinda, sua filha tirou zero na educação física. Como assim, Rosinha? Mamãe, quem contou para a senhora? Sua irmã veio me entregar aqui a informação. Filha, que decepção. Papai, vocês vão ver só, meninas. Mas, isso não se faz. Ninguém poderia saber. Mas por que, minha filha? Eu não gosto de me exercitar. Mas você sabia que o exercício físico é fundamental para a nossa saúde? Não é, não, papai. Comer comidas gordurosas e muito, muito doces é melhor. Não é, não, filha. Faz muito mal. Pode desenvolver várias doenças e é perigoso. Tá vendo, filha? Nossa, eu estou decepcionada com você, Rosinha. Nunca esperei que você fosse mentir assim para mim. Desculpa, mamãe. Olha, eu vou falar com a sua professora. E eu acho bom, mocinha, que você se dedique como nunca, hein? Tá, eu prometo. Por que a meia... Por que a minha... Meia está misturada. Como assim, filha? Misturada de quê? Um azul. Ah, filha, é porque só tinha essa cor. Me desculpe. Infelizmente, eu não consegui encontrar uma meia toda cor de rosa. A minha é toda cor de loja. Não, não, não. É tudo rosa. Esse cor aqui é rosa esblanquiçado. Não existe rosa esblanquiçado, filha. Ai, ai. Tá bom, né, crianças? Eu acho que eu vou tirar um co... Cochilo. Eu gosto de azul. Oh, filha. Eu adoro o azul. Ah, pare com isso. Cochilo é a pior coisa que existe. Não é, não. Eu gosto de azul. Posso usar azul? Não, filha. A gente não utiliza azul. É de família. É, a gente não pode usar azul. Porque eu, a mamãe, não permiti. Eu queria ter uma cor favorita. Minha cor favorita. Não fale essa cor, filha. É, 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 a mamãe, 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 mamãe. Minha cor favorita. Ok, filha. Eu não posso permitir isso. Você não pode gostar de outra cor. Você tem que puxar as papais. Ai. 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 Eu tô com dor, querido. Preciso ir urgentemente pro hospital. De preferência, um hospital que... Seja da cor rosa. Não existe. Meu Deus, mamãe. Você é muito bem, você é rosa. Calma, calma. Isso, neném, nasce de cabelo azul. Não fala isso, filha. Vamos logo pro hospital. Ai, meu Deus do céu. Por que que eles não entregam uma roupa de hospital de rosa, aliás? De rosa não, rosa. Até porque não existe. Ah, mas devia existir isso. É muito errado. Não é errado, não. Agora sua cor favorita é rosa? A gente pagou. Aí o problema não é seu. Você quer pagar pela roupa? Então pague para o hospital. É porque a gente só usa rosa, sabe, dona médica? Aí a minha esposa... Que regra da minha esposa é essa? Não, não. A doutora tem que ter essa sua cor favorita. Calma aí, né? Vale, meu Deus do céu. Eu tô no meu pior dia. E vê um monte de pessoa que quer uma roupinha rosa brigando por besteira. Ah, me poupa. Sua filha já nasceu. Tá bom. Muito obrigada. Tá, valeu. Péssimo atendimento. Péssimo atendimento, nada. Se você quer uma roupa rosa, que compre. Calma, calma. Viu? Tá me ouvindo? Vale, meu Deus do céu. O cliente tem razão. É, elas não só usam esse meio termo por causa, senão, porque eles vão ficar tanto abusazinhos. Eles querem só uma roupa rosa, só porque não usam a branco. É que é. Pois é bom de fresco. Eu vou mandar, calma aí. Eu uso roupa... Você acha que eu quero vestir essa roupa apertada porque eu quero? É, realmente, né? Valeu, dona chefa. É, gente, desculpa a minha patroa que hoje ela tá de mau humor porque aconteceu uma coisa terrível, sabe? Ela bateu o carro dela hoje de manhã e ela tá estressada. Mas olha, neném! Olha, meu amor, ela é a cara da mamãe. Não acredito. Aceite de... Aceite a crosta do jeito que ela é. É claro que eu vou aceitar. Na verdade, ela é muito linda. E, meninas, eu prometo que eu não vou mais obrigar vocês a usarem só rosa. Mas você vai se pintar meu cabelo de preto? Não, ainda não. Só quando você estiver grandinha. Mas mamãe é tinta pra criança permanente. Meu Deus, nem pensar. Deixa que eu ia ser uma beijão normal. Ainda bem que a mamãe... Não é, maninha? É, é sim. E ainda bem, né, que a mamãe, tipo... Poxa cata da nova bebê, não ligou muito mais pra essa questão da cor. É ser rosa ou não. Eu tô muito feliz que agora tem uma irmãzinha. E o cabelo dela é muito lindo. É roxo com rosa. Oh, chocolate. Ela parece, parece, parece comigo. Na verdade, ela parece com a vovó. Eu te pensava bem também. Oh, filha. Foi sem querer. Eu não pisei, não. Eu só passei por aqui. Calma aí. Eu já passei no meu cabelo. Valo, meu Deus do céu. Eu tava passando por aqui, filha. Não, eu já tava passando por aqui. Não, mas foi sem querer. Filha. Mas foi sem querer, filhinha linda do papai. Bora com isso. O papai ama demais vocês. Agora, finalmente, nossa família está completa. Meu Deus do céu. Tá finalmente completa, não é, meu amor? Sim, eu estou muito feliz. Quero agradecer a você, tá? E a dona daqui é minha chatinha. Eu tô muito estressada, então me desculpe. Oh, é a bichinha produzida antipática. Minha sogra. É, do nada. A minha diretor. O professor. O patroa. Oh, gente. Acho que ela é meia jurisleib. Ela é muito jurisleib. Não fala isso alto, tá? Ninguém pode saber que você é jurisleib. O quê? Que história é essa? Nada. Não, é que nós temos uma piaceta mulher. Ah, maninha. Qual vai ser o nome dela, mamãe? Hum, eu confesso que ainda não sei. Pode ser orquídea. Orquídea, mamãe? Não. Mas melhor ser... Ser... Rosana, Rosana. Helena. Mas tem que ser com rosa, alguma coisa de... Não, Helena. Flor, Flor. Helena. Ai, tá bom. Pessoal de casa, comenta aí qual vai ser o nome dessa bebê fofa. Ajuda a gente, pessoal. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Eu fico brava. Pessoal, ninguém pode saber que se vocês não deixarem o like e se inscrever, a gente vai ficar arrasada. Vocês já podem saber. Ah, pode. Então deixa o like e se inscreve. Tchau. 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 Tchau.